Fala galera do canal Alô Torcida! Vamos recordar o Palmeiras de 2001? Lembram daquele time? O Campeonato Paulista do Palmeiras foi trágico naquele ano. O Palmeiras foi eliminado na primeira fase do torneio. Já no Campeonato Brasileiro, também não teve uma boa atuação e ficou fora do antigo mata-mata. Mas sua melhor participação naquele ano, sem dúvida, foi a Libertadores. Chegando na semifinal. Porém, acabou sendo derrotado nos pênaltis pelo Boca Júnior. Vamos relembrar alguns jogadores daquela partida? Um dos grandes laterais daquele time era o Arce. Ele chegou ao Brasil em 1995, contratado pelo Grêmio. E enfileirou conquistas por aqui. No Grêmio, entre seus principais títulos estão a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. Pelo Palmeiras, entre outros títulos importantes, foi campeão novamente da Copa do Brasil e da Libertadores. Também com diversas passagens pela seleção. Atualmente, ele é o treinador do Serro Portenho. Outro jogador daquela decisão foi o Galeano. Esse podemos usar aquela frase, a cada enxadada uma minhoca. É o famoso volante mais marcador. Porém, muito importante para o clube. Entre seus principais títulos estão o Paulista, de 96, a Copa do Brasil, de 98 e a Libertadores, de 99. E ainda é um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Palmeiras, com 477 jogos. Naquela semifinal, o torcedor palmeirense tinha outra esperança também. O Lopes. Lembram dele? Ele, inclusive, foi o artilheiro daquela competição. Lopes foi revelado pelo Volta Redonda. Na capital, jogou pelo Palmeiras e pelo Santos também. Em uma entrevista de 2018 ao ESPN, Lopes revela que o Felipão tinha intenções de levar ele na Copa de 2002. Ele ficou sabendo disso no jogo entre Palmeiras e Grêmio, em 11 de novembro de 2001, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo ele, o Felipão chamou de canto e falou Lopes, segura sua onda fora de campo e joga do jeito que você está jogando, que eu vou te trazer para a seleção e te levar para a Copa do Mundo. Na temporada seguinte, porém, uma lesão acabou com o sonho do meu atacante. Será que ele cabia naquela seleção, galera? Deixe seus comentários, curta nosso vídeo e se inscreva no canal. Tchau! Tchau! Tchau!